Tudo bem? Estamos iniciando hoje mais uma aula de ciências, né, isso com o sexto ano, tá? Espero que todos vocês estejam bem, né, muito bom estar com vocês aqui novamente. Então, hoje na nossa aula de ciências, nós temos um assunto, né, que é complementar daquele outro. Então, a gente vai fazer uma aula sobre erosão, tá certo? As páginas do livro é da 350 até a 355. Então, eu espero que conforme a gente for conversando, falando, vocês possam ir colocando, né, as informações para vocês, tá certo? Então, que vocês possam ir marcando mesmo com marca-texto aquilo que estiver importante no livro de vocês, tá certo? Então, vamos começar. Ah, qualquer dúvida, tá certo? Qualquer coisa, vocês podem anotar no final do vídeo. Eu dou uma olhada e depois a gente faz as considerações no próximo vídeo. Espero que no vídeo das aulas passadas vocês tenham tido, né, um bom desenvolvimento, que vocês tenham entendido tudo que teve que a gente estudar, tá bom? Então, boa sorte e hoje a gente inicia a nossa aula sobre erosão. Então, quando eu falo, né, sobre erosão, quando eu vou falar alguma coisa sobre erosão, eu tenho primeiro que entender o que é erosão, tá? A erosão, ela é um fenômeno natural, ela acontece naturalmente no meio ambiente, tá? Então, o que é erosão? Erosão é a desagregação. O que é desagregar? Soltar, tá? Então, é quando as partículas do solo, eles se soltam por causa de alguns eventos. Que eventos são esses, tá? Então, a gente tem os agentes endógenos, exógenos, perdão. A gente tem os agentes exógenos, certo? Que são agentes externos que podem fazer com que aconteça, né, as modificações. Como, por exemplo, a chuva, o vento, a água, os rios, né? Então, todos esses são fenômenos que ajudam no processo da erosão. Então, para o processo de erosão, nós temos aí esses fatores que contribuem. Além disso, né, essas partículas que são deslocadas do solo, elas ficam sendo transportadas para outras áreas. Então, por conta disso, elas podem criar, né, essas modificações que nós temos aqui, né? Que são as aberturas, as valas que nós temos, as rachaduras que, às vezes, nós temos no solo. Após uma forte chuva, a gente vê que, às vezes, abre como se fosse uma cratera. Então, tudo isso vai acontecendo por conta desse deslocamento de partículas, tá? Então, vamos lembrar. O que é erosão? Fenômeno natural, né, que é a corretora na desagregação, na soltura do solo, do material da croxa terrestre, que solo, né? A gente já viu. E ele pode acontecer por fenômenos exógenos, né? Que são extras da crosta terrestre, como chuva, vento, águas, rios, entre outros. A erosão, ela acontece de acordo com o seu agente exógeno. Agente exógeno, como eu já falei, são aquelas estruturas que estão presentes fora da crosta terrestre e que faz com que aconteça o processo de erosão. Então, nós temos aí, né, em azul, alguns exemplos de fenômenos exógenos que causam o processo de erosão do solo. Então, nós temos aqui a erosão pluvial, tá certo? Que ela acontece pela água da chuva, tá? Então, a água da chuva, quando ela cai, né, e diante dela ficar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ela pode acarretar valas, buracos, crateras, e aí ocasiona o que a gente chama de erosão pluvial, porque acontece pelas águas, né? A gente tem a erosão fluvial, que acontece pelas águas dos rios. A gente pode dar um exemplo quando tem uma enchente, por exemplo, e após aquela enchente, aquele local, ele fica completamente danificado, o solo, né? A gente tem a erosão pela gravidade. Vou dar um exemplo também, às vezes, quando chove em lugares altos, né, como montanhas e etc, acontece a questão da força da gravidade, que faz com que as pedras rolem. Então, ali também acontece um processo de erosão, mas essa erosão é ocasionada pelas águas dos rios, né, por exemplo, da gravidade, perdão, que é quando as rochas se deslocam, né, e aí caem, tá? A gente tem a erosão eólica, tá bom? Essa erosão eólica, ela é ocasionada pela ação dos ventos. Então, quando a gente tem um tufão, quando a gente tem um vento, uma rajada de vento mais forte, então ela pode desagregar também partículas do solo, tá certo? A gente tem a erosão glacial, que é o que a gente está observando agora, por causa do aumento, né, da temperatura do planeta, o gelo, ele está derretendo, e por causa disso, está acontecendo o desgelo, né, e por conta do desgelo, vem ocasionando várias outras ocasiões no nosso solo, né, a gente está perdendo alguns nutrientes, enchentes também por causa disso, então essa é a erosão glacial. A gente tem a erosão química, que é ocasionada pelos produtos químicos, que são utilizados, por exemplo, na indústria, ou até mesmo na pecuária, ou na agricultura, como, por exemplo, os fertilizantes. Então, esses fertilizantes, muitas vezes, eles tiram as propriedades do solo, né, entre outros, como veneno para matar alguma praga, alguma coisa assim. E a gente tem a erosão antrópica, né, que é causada pela ação humana. De todas essas erosões, né, a mais grave é a antrópica, porque é causada por nós, porque o solo, como não é um agente natural, né, agente que provoca, então o solo, ele fica mais danificado, né, e ele demora muito mais tempo para se recompor do que quando é um tipo de erosão mais natural, que aconteça com o meio ambiente. Então, quando somos nós que fazemos todo esse processo de erosão, o solo, ele demora mais para se recuperar, né, porque foram minhas ações, não foi algo que aconteceu naturalmente com o solo, tá? A gente tem aí um exemplo, né, de mapa conceitual, tá bom? Esse mapa conceitual, ele mostra como o aluno, ele pode fazer, né, uma relação de todos as erosões, principalmente as principais, a gente está vendo aqui que não tem todos, mas a gente tem as principais, eu tenho a pluvial, tá? Como o próprio texto diz, ele é ocasionada pela água das chuvas, né, provoca desgaste no solo, e ele deixa o solo sem vegetação, e por isso provoca o desgaste, tá? A gente tem a fluvial, que é causada pela água dos rios, né, eles são transportados através dos rios, de um lugar para outro, por conta disso, também acarreta a falta, né, de vegetação ciliares nas matas dos rios, e por isso a danificação do solo. A erosão marinha, que é causada pela água do mar, se a gente, acho que vocês lembram, que a gente conversou em algumas aulas, que os rios, os mares, na verdade, eles estão aumentando o seu volume. Por causa desse aumento gradativo de volume que o mar tem, ele acaba invadindo, né, as cidades que ficam próximas a ele, causando danos, né, aquela região do mar que tem por ali. Então, isso também acarreta em problemas no solo litorâneo, né. A gente tem a glacial, que é ocasionada pela ação do gelo, ela ocorre naturalmente, como eu já falei, pelo processo de gelo. Infelizmente, agora, por causa do aumento da população, da poluição, perdão, e por causa das diminuições, né, das atividades humanas, do aumento das atividades humanas, está ocasionando, então, esse processo de perca, né, do gelo. E com isso, também, está agregando, né, o aparecimento de novas rochas e o surgimento de possíveis erosões no ambiente. E, por fim, a erosão eólica, né, que ela é causada pela ação dos ventos. Então, como sugestão, eu peço que vocês façam, no caderno de vocês, um pequeno resumo, parecido com esse, né, com fotos, imagens, para que vocês possam colocar sobre os tipos de erosão. Então, que vocês possam fazer no caderno, tá certo, de vocês, e que a gente possa ver depois, quando nós nos encontrarmos, essa atividade. Então, como atividade, né, eu peço a vocês que vocês façam essa proposta aí que tem nesse quadro, parecido com esse, mas de acordo com cada um, certo, com as suas organizações, mas eu quero que no caderno de vocês, vocês façam, tipo, um resumo sobre os tipos de erosão, como é que acontece, tudo mais. Nós vamos continuar, tá bom, o assunto, qualquer dúvida. As incidências, né, por que acontece esse processo erosivo, né, por que acontece dessa forma, o que é que vem acontecendo? Quando o solo, ele tem vegetação, certo, quando ele é um ambiente completamente coberto por vegetação, então, o processo de erosão, ele é mais lento, e talvez nem aconteça, né, então, fica mais propício para a formação de relevo, né, o planície, o planalto, e etc. Mas, quando eu não tenho a vegetação, quando eu, por exemplo, o homem vai, ele faz o desmatamento, que é a tirada da vegetação, então, esse solo, ele fica exposto, ele fica um solo pobre, certo, porque a erosão, ela se torna muito mais severa do que o natural, e pode levar até a desertificação, que é quando o solo, ele fica pobre, né, de nutrientes, e aí fica difícil de fazer o processo de plantio de alguma coisa, então, esse processo de desertificação, ele pode acontecer por causa das atividades agrícolas humanas, né, então, o que que acontece na atividade agrícola? Eu planto e eu retiro, então, eu vou retirando as propriedades do solo, se eu não fizer um bom trabalho, para que eu possa reaver esse solo, então, eu vou ter problemas em relação ao processo de nutrição do solo, e o meu solo, ele vai poder ficar desértico, e aí vai ficar ruim para eu poder trabalhar com ele. Outra coisa que acontece também, é que por causa da água das chuvas, certo, às vezes, a matéria orgânica, materiais que são prejudiciais, eles escorrem pelos leitos do rio, né, e aí eles provocam o enchimento desses rios, e com isso, o material que vai se agregando lá, ele vai causando o assorreamento do rio. o que é o assorreamento do rio? É quando esses materiais que estão nas bordas dos rios, como areia, terra, entre outras coisas, elas começam a descer para o rio, e fecha o rio, como se ela fechasse aquele rio, então, causa o fenômeno de assorreamento, então, o assorreamento, né, assorreamento, é o processo em que os rios, eles se enchem, né, de produtos, através, é, provocados, por esse desgaste que teve no solo, que tem ao redor nos leitos dos rios, certo? Aqui, tá dando para entender, se tiver dúvida, né, então, aqui está um exemplo, né, de assorreamento, eu vou mostrar para vocês como ocorre, tá, então, a gente tem aqui, né, um rio, de um lado, a gente tem a vegetação, isso ajuda, né, nessa primeira imagem aqui, então, de um lado, a gente tem a vegetação, isso ajuda no processo de erosão, porque um local que tem muita vegetação, acaba que ele não passa, né, os materiais para o rio, mas, do outro lado, se você perceber, não tem matas ciliares, né, então, todas as vezes que chove, todo o material que está aqui, ele é levado para o rio, com o passar do tempo, esse rio, ele vai perdendo o leito, porque esse material, ele vai saindo daqui, vindo para cá, e ele vai se transformando num rio assoreado, então, o rio assoreado é quando os produtos das margens, eles descem, né, e deixam o local completamente, sem a quantidade de água necessária, porque ele foi completamente assoreado, por conta da presença dos produtos dos rios. A gente tem aí, a erosão pela gravidade, como eu já falei para vocês, né, ela acontece, por conta da ação, de agentes, como, por exemplo, dos movimentos das rochas, rochas, então, as rochas se movimentam, causando, né, essas estruturas, e isso acontece por conta da força da gravidade, que é natural do nosso planeta. A gente tem aí, a erosão pluvial, tá certo, que acontece lá, a água das chuvas, então, a gente tem aqui, ó, como eu falei no começo, né, aquela abertura, por conta das chuvas, que caíram demais, e a gente tem aqui, algumas situações, que acontecem, após as chuvas, né, e por conta disso, a chuva retira o material, de suporte do solo, isso acontece, faz com que o solo, também se empobreça, e acabe causando danos, para ele, tá, a gente tem também, a erosão marinha, né, a gente tem, a erosão pluvial, como eu já falei, a gente tem a eólica, que é causada pela ação dos ventos, a gente consegue ver muito isso, em dunas, né, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Natal, se alguém já foi, a gente percebe, que as dunas, durante um período, às vezes, ela vem para a estrada, né, por conta da ação dos ventos, isso acontece, por conta da erosão eólica, acontece muito, em zonas desérticas, onde tem areia, porque a areia, ela é mais fina, e ela consegue ser levada, em todas as direções, quando, só um relato, né, para a gente entender, quando eu estive em Natal, há dois anos atrás, nós passamos em um lugar, que ele estava já coberto de areia, então, as dunas, já estavam saindo da sua posição normal, e indo, e invadindo a cidade, então, isso é um grande exemplo, de erosão eólica, porque é causada pela ação dos ventos. A gente tem a questão da erosão marinha, né, que ela é o caso, pelo atrito da água do mar, com as rochas, então, é de onde vem aquela famosa, aquele famoso ditado popular, né, água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, e aí, nós conseguimos ter esse processo, né, de erosão ocasionada. Ele acontece principalmente em zonas marinhas, né, então, a gente vê que em alguns lugares, a gente tem aberturas, a gente tem pedras, que se soltaram, né, a gente tem algum desgaste do solo ao redor, justamente pela ação da água do mar, que bate muitas vezes com o ambiente, né, quais são os fatores que contribuem para o processo de erosão, né, mais uma vez eu digo que a erosão é um fenômeno natural, mas que tudo que acontece muitas vezes é por ação do ser humano, minha ação, eu, Carol, que ocasiona esse tipo de coisa, ou cada um de nós, né, que fazemos isso, então, os mais citados, né, que a gente tem a questão nossa em relação ao plantio, ao cultivo, né, a gente tem o desmatamento, o desflorestamento, que é quando nós retiramos, né, a quantidade de vegetação que tem no local, e ocasiona deixando esse local pobre e sem nutrientes necessários para fazer o seu processo normal de atividades, tá certo? A gente tem também a questão do avanço imobiliário, quando nós seres humanos construímos novas casas em áreas que eram regiões de matas, por exemplo, fechada, aqui em Caruaru a gente tem um grande exemplo, eu posso falar para vocês, que são os bairros novos que tem na nossa cidade, né, esses bairros novos, eles foram construídos em áreas que antes eram vegetação, né, antes eram matas, e aí essas matas, elas foram desmatadas, foram desflorestadas, né, para que pudesse construir essas casas, então, o aumento imobiliário, o avanço, né, das coisas imobiliárias, aumenta também o processo de desgaste do solo. As técnicas agrícolas, como eu já falei, o plantio, o replantio e o não cuidado com o solo, né, a questão dos transportes, né, que escoam pela superfície, a ocupação do solo em si, tá, as atividades de mineração, quando a gente faz aquelas atividades para retirar minérios do solo, né, minerais do solo, a gente tem um exemplo do que aconteceu com o Brumadinho, por exemplo, né, que ocorreu de que? Eles colocaram muitos dejetos naquela usina lá e ocasionou esse problema. Isso é uma ação de erosão, né, aconteceu um processo de desgaste daquele solo, por conta disso ele empobreceu, e aconteceu aquele acidente por conta das ações ocasionadas por cada um de nós, né. Qual é a consequência que eu posso ter por conta da erosão? Então, a gente pode perder, né, áreas férteis, tá, transformar elas em áreas desérticas, isso pode acontecer. Pode acontecer a morte da fauna e da flora, rios e lagos, né, de rios e lagos, então a gente pode perder vegetação de rios e animais. A gente pode ter a turpidez nas águas, que a dificuldade de entrar luz, um grande exemplo que nós temos aqui é o rio Ipojuca, certo? Esse rio, ele foi tão poluído, tão maltratado, que hoje ele tem muita sujeira e por conta disso ele é turpidez. O que é a turpidez? A água dele é turva, e aí ele não consegue ter uma quantidade boa de água, de luz, perdão, para os seres que vivem dentro, né, então alguns seres que necessitam muito de luz, como os seres fotossintetizantes para sobreviver, eles têm esse problema por causa disso, né, por causa da turpidez da água. A questão, né, da instabilidade, né, então o solo ele fica instável, ele fica um solo muito simples, e aí ele pode, muito simples não, ele fica um solo pobre, e aí ele pode ocasionar vários problemas, certo, relacionado a esse transporte, a essas atividades, e também o prejuízo econômico, né. Uma vez que o solo ele não tem força suficiente para passar um carro, por exemplo, ou ele não tem outras atividades, então esse solo ele fica empobrecido, e uma vez que ele está empobrecido, ele ajuda no processo de desgaste, e aí o valor econômico daquilo aumenta ainda mais, causando danos para a economia do país, da cidade, do estado. A gente pode evitar, pode e deve, tá. Uma forma de nós evitarmos a erosão, é a questão da retirar, é não retirar a vegetação que tem nos locais, principalmente em regiões de montanhas, certo. Planejar qualquer tipo de construção, então na hora que eu for planejar um novo crescimento imobiliário, ou fazer uma nova casa, ou fazer uma nova construção, eu pensar se eu não posso deixar naquele local, há áreas verdes também, para ajudar o meu solo a não sofrer, monitorar as mudanças do solo, então entram aí os agrônomos, os engenheiros agrônomos, os biólogos, para me mostrar quais forem, quais são as necessidades daqueles solos, se precisar de um replantio, de outras atividades, e realizar o reflorestamento, que são, é uma das atividades mais importantes que tem, então plantar árvore, plantar uma nova flor, ou uma nova planta, porque isso ajuda no processo, para que assim o solo, ele não fique desgastado, e não perca as suas atividades naturais, tá bom. Bom pessoal, por hoje, nós conseguimos, identificar, os tipos de erosão, tá certo, então tudo que estava relacionado à erosão, nós estudamos, vamos recapitular, a erosão é um fenômeno natural, que acontece na croxa terrestre, no solo, erosão é desagregar, é soltar, então quando eu faço um processo de erosão, eu estou dizendo, que eu estou soltando, certo, as partículas do solo, essas partículas, elas são levadas, para todo o local, quando essas partículas de solo, elas vão para os rios, ocasionam um assoreamento, que é a entrada do material no rio, deixando ele com pouca água, e com mais terra, tá certo, os tipos de erosão, aquelas que acontecem na água, a gente tem a pluvial, fluvial, marinha, certo, a gente tem a eólica, que é causada pelos ventos, e todas essas atividades, elas são ocasionadas, naturalmente, porém, existe um tipo de erosão, que ele é ocasionado por mim, que é a erosão antrópica, que é causada pelo ser humano, qual é a minha sugestão para vocês, façam no caderno de vocês, algo parecido com aquilo que eu mostrei ontem, como se fosse um mapa conceitual, vou voltar novamente, para que vocês possam ver, então, façam aí no caderno de vocês, um desenho como esse, demonstrando alguns tipos de erosão, vocês podem utilizar a erosão eólica, podem usar esse como exemplo, ou podem fazer da forma que vocês acharem melhor, qualquer dúvida, estaremos em contato, espero que todos vocês estejam bem, foi um prazer enorme estar com vocês, foi muito bom trabalhar com vocês mais uma vez, espero que todos vocês estejam estudando bastante, então, na página 350 até a 355, não esqueçam de marcar tudo que foi interessante, um forte beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau!